Para iniciar a construção do blazer, eu tenho separado aqui, na hora do corte, eu já fui separando as partes da frente e as partes das costas para poder não confundir, né? Então, aqui eu tenho manga, vou deixar separadinho aqui, ó, gola, vou começar unindo a parte das costas, eu tenho aqui, então, costa central com uma costura no centro, né? Então, eu vou vir aqui e depois eu vou reforçando tudo lá na reta, então, direito com direito, vou fazer a costura central das costas. Ó, vou abrir a peça das costas e vou colocar as peças das laterais, ó, costas lateral, direito com direito, vou botar aqui e depois o lado de cá. Então, eu fecho primeiro aqui, já encontro aqui em cima a curvinha, para poder não dar diferença na peça. Ó, já tenho a lateral de um lado das costas, coloco direito com direito do outro. Eu vou lá para a reta para poder reforçar todas essas costuras. Então, tudo que eu fiz no overlock, eu venho aqui para a reta. Lembrando que eu estou aqui, gente, com uma linha de pês-ponto, tá? A linha de pês-ponto, ela é uma linha mais indicada para costurar jeans, brim, sarja, tecidos mais pesados, porque ela tem uma gramatura maior, ela não arrebenta com facilidade. Tá? Então, eu indico que você faça e os pês-pontos, eles ficam muito mais aparentes com essa linha. Além de reforçar as costuras de montagem, que foi o que eu fiz agora, né? Eu passei uma costura reta do ladinho das do overlock, eu vou agora começar a pês-pontar. Então, eu vou jogar a minha folga de costura para a peça da lateral das costas, ó. Minha folguinha de costura vai vir para cá, vai vir para cá para a peça da lateral. E eu vou pês-pontar com um pé de sapatilha aqui. Porque como essa peça, ela é estruturada, ela pede mais acabamento. Então, eu vou vir contornando, sempre mantendo a mesma largura, ó, para poder colocar esse pês-ponto aqui. Então, a minha peça, ela vai ser todinha pês-pontada. Eu venho aqui para... Pronto, vou voltar aqui para a mesa. Ó, a peça aqui das minhas costas já está tomando forma. Vou pegar aqui a parte que vai ser a parte superior, né? A pala das costas. Centralizo, coloco direito com direito e venho aqui... Costura de reforço. Do ladinho do chuliado do overlock. Vou abrir, deixar a minha costura aqui para cima, para o lado da pala e pês-pontar também. Então, vai sempre abrindo a costura, para não formar papo, tá? Ó, a minha parte superior das costas, ela está finalizada. Vou vir aqui para a parte inferior das costas, que eu tenho aquela preguinha no centro, né? Ó, eu tenho o pique central e os dois piques aqui da lateral, que vai definir a profundidade da minha prega. Vou pegar aqui um do ladinho, ó. Vou tombar aqui para o meio e fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, já formei minha prega. Posso passar uma costura aqui para segurar, posso só colocar um alfinete e já vir direto. Fica a seu critério também. Já tenho aqui, ó, minha preguinha feita. Eu já vou vir com a parte das costas superior. A costura central aqui, ó, eu vou casar com o centrinho da minha prega. Coloco direito com direito e vou unir essas duas partes. Costurei aqui, da mesma forma eu vou lá para a reta, reforçar essa costura aqui da cintura. Vou costurar todo o contorno e vou deixar uma abertura para a gente revirar. Então, ó, vou vir aqui, vou começar aqui. Vou deixar uma costura bem no centro, na parte reta. Aqui eu vou parar. Ó, deixei uma abertura para a gente poder revirar. Eu vou cortar todas as pontinhas das esquinas, com cuidado para não cortar a costura. Só para não deixar volume, já que o tecido já é pesado, né? Mas é só acertar as pontinhas e a gente vai costurar no contorno para fechar a abertura e dar acabamento. Coloco a margenzinha de costura para dentro e costuro em todo o contorno. Vou fazer um pêssego ponto largo também para seguir a característica aí de toda a peça. Aqui tem que ter um pouquinho mais de controle no pedal, né? Pronto, ó. Já tenho aqui a minha pecinha que vai entrar aqui, ó, no final. No final a gente vai colocar bem aqui no centro, para dar um detalhezinho com dois botões aqui. Vou deixar essa peça reservada, vou voltar aqui para a mesa. Vou deixar minha peça de trás quietinha ali e vou vir para a frente agora. Vou iniciar a montagem da frente. Eu tenho aqui a peça do centro da frente. Ó, vou abrir. Vou pegar a peça da frente lateral. E aí eu coloco direito com direito da peça da frente com a peça lateral, ó. É isso daqui, né? A gente precisa fechar isso aqui. Precisa fechar isso daqui. Coloco direito com direito e vou fazer, vou seguir o mesmo passo a passo das costas. Vou fechar no overlock, vou para a reta, dou a costura de segurança e venho pespontando, tá? Então, mesmo processo. Agora, gente, minha frente está aqui já acabadinha, pespontada. Aí eu vou vir com a parte da sainha, que é a parte inferior da frente. Vou vir aqui e coloco direito com direito, ó. Eu coloquei até o piquezinho do transpasse para casar a parte de cima com a parte de baixo. E vou fechar reto e overlock também. Bom, gente, tenho aqui, então, a minha frente montadinha. Ó, aqui na parte da frente eu vou dar o pesponto, tá? E esse pesponto, ele vai ser feito... Eu vou fazer esse pesponto para a base, para a parte da blusa. Então, eu subo a costura de baixo, de montagem, né? Só na frente que eu vou fazer o pesponto na região da cintura, atrás não. A gente vai começar a montagem com a peça das costas, ó. Parte da frente. Então, eu vou pegar aqui a peça das costas. Vou colocar ela com direito para cima. E vou unir com a peça da frente pelos ombros. Então, ó, direito com direito. Vou vir aqui e costurar reto e overlock também. Aqui no ombro, eu também vou fazer o pesponto para assentar a costura. E aí, esse pesponto eu vou fazer pelo ombro das costas. Jogo a costura para a parte de trás da peça. Essa costura de montagem que eu acabei de fazer. Estou pespontando o ombro também. Bom, vou reservar essa peça aqui e vou vir para a manga. Vamos fazer a montagem da manga agora. Eu tenho aqui a parte que tem a cava da frente. Já tem um piquezinho aqui. Vou deixar esse pique um pouco mais evidente. Aqui o centro da manga também já está com pique. Então, essa parte que a gente vai encaixar aqui vai ser a parte de trás da manga, né? Então, ó, vou vir aqui. Eu tenho que completar a minha cava aqui, né? Ó. A minha cava, ela tem que completar aqui. Então, eu coloco direito com direito. Mesmo esquema. Reta, overlock e pesponto. Agora, eu vou reforçar a costura aqui na reta. Agora, eu volto aqui para a minha peça. Peça da frente, peça das costas. E aqui eu tenho a minha cava. Agora, eu vou vir aqui e posicionar a minha manga com a cava da frente. Cava das costas que estou identificando pela costura aqui. Vou precisar, com certeza, franzir aqui porque eu subi mais na cabeça da manga para ficar mais alta, né? Então, ó, eu vou só medir para ver quanto que eu vou precisar. Mas eu tenho que casar centro da cabeça da manga na costura do ombro. Agora, eu venho para a máquina. Mesmo esquema. Passar no overlock. Vou reforçar na reta. Eu vou precisar dar só um pouquinho aqui, um franzido muito leve. Eu vou fazer até manual mesmo. Ficou bem pouquinho de folga. Eu vou só vir aqui e encaixar, tá vendo? Vai dar um franzidinho bem pequenininho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na reta, aumento o meu ponto bem grandão, passo uma costura reta aqui bem na bordinha, como se fosse uma costura de segurança. Não vou cortar a linha, vou puxar. E aí, eu vou dar uma leve puxadinha aqui, como se fosse franzir mesmo. Mas eu vou ajustar bem de levinho, ó. Aqui, só no topo da minha manga. Que aí vai ficar esse levantadinho aqui, que eu acho bonito. Não só bonito, mas que valoriza a peça, né? Deixei esse franzidinho bem concentrado, bem no topo do ombro. Bom, agora que eu costurei a minha manga na cava, eu vou colocar direito com direito. Ó, vou dobrar minha manguinha direito com direito. Minha peça também. E aí, eu venho fechando aqui, ó, a lateral da peça. E dou continuidade na manga. Reto e overlock, tá, gente? Aqui eu tô reforçando a costura na reta, tá? Da lateral da peça. Ó, eu cortei aqui, como vocês viram na hora do corte, a limpeza, né? Da frente. Então, é o seguinte. Aqui nessa peça, eu preciso fazer o acabamento nessa parte aqui, olha. Na parte que vai ser... Que pega do ombro, lateral. Centro e frente, a gente vai costurar na peça. Então, eu vou abrir aqui com direito pra cima. Aqui é centro e frente da limpeza. Nessa parte aqui, você pode chuliar com overlock. Mas, eu vou colocar um acabamento em viés. Viésinho pronto. Lá na reta. Então, eu tenho aqui as minhas peças com acabamento do viés. Vou agora preparar a gola pra gente começar a finalizar a peça. Então, eu cortei aqui, ó. Uma parte na entretela, ela não é termocolante, assim. Então, essa entretela, ela não é termocolante. Então, eu não preciso botar... Colar ferro. Vou colocar a minha peça da gola direito com direito. E vou colocar aqui por cima, ó. No avesso, a minha parte da entretela. Vou costurar a parte da lateral, de cima e da outra lateral. Essa base aqui, eu não vou costurar. Então, eu venho aqui pra reta. Ó, vou desvirar aqui. Já vou cortar a pontinha aqui de cima, ó. Pra facilitar na virada. Aqui nessa leve curva da parte de cima, eu posso dar uns piques também. E pra facilitar, vou virando e já vou acertando as quinas. E eu já vou pespontar o contorno dessa gola. Pra poder já ficar pronta pra encaixar na peça. Agora eu venho e pesponto com a largura de um pé de sapatilha em todo o contorno. Já vou marcar aqui o meio dessa gola. Vou colocar um pique aqui, bem no centro. Que é onde vai encaixar no centro do decote das costas. E a gente vai iniciar aqui a montagem da gola na peça. Então, eu tenho aqui a parte do meu decote das costas. Vou juntar aqui, ó, ombro com ombro. Consigo vir aqui e marcar. Bom, aí então eu vou encaixar o pique do meio da gola bem aqui no decote. Então, é só costurar aqui a gola com uma costurinha reta mesmo. Coloquei aqui a minha gola no decote. Agora eu vou vir com a limpeza. Vou colocar aqui direito com direito. E aí eu venho costurando. Eu não vou vir até o final. Ah, eu tenho que fazer o chulhado aqui no ombro da limpeza. Então, bem aqui em cima no ombro, eu tenho que ter o acabamento. Vou dar a costura reta aqui. A minha gola, ela fica pra baixo, tá? Quando eu vou fazer essa limpeza aqui do decote. Ela fica entre as duas peças. Então, eu venho aqui. Costurinha reta. Costurei aqui, né? Tombo pra baixo. E eu só vou virar a pontinha. E despontar aqui. Começo a minha costura aqui. Embaixo do meu acabamento. Pra ele ficar... Essa pontinha fica bem escondida. No direito vai ficar aqui a costurinha. Eu não ultrapasso muito. Olha, é pra não vir muito pra frente. Eu venho até mais ou menos a costura do ombro. Tá vendo? Agora, pra poder esconder aqui. Pra finalizar. Essa limpeza que tá solta ainda, né? Ó. Vou revirar. Corta essa pontinha aqui, que é o do transpasse. Ó, reviro aqui. Já tá preso aqui, né? Falta eu pespontar. E vir aqui e prender. Dá um vai e vem nesse ombro. Pra ele ficar preso e não ficar assim. Solto. Aqui, eu revirei, ó. Tô ajeitando aqui, ó. Que vai ser a virada da minha gola. E pra finalizar esse acabamento aqui, eu vou ter que fazer uma costura só. Fazendo o pesponto, bainha e o pesponto do outro lado. Fiz o chulhado aqui na barra do meu blazer. Então, olha só. Vou colocar direito com direito. Vou vir aqui, ó. Na minha costura do centro frente. Eu não vou vir até o final. Eu vou vir na altura em que eu quero que siga a minha bainha. Então, aqui eu tô deixando cerca de 2,5 cm. Que é o que eu vou dar sequência aqui. Mesma coisa aqui do outro lado. Venho, continuo a bainha. Do outro lado, vai tá direito com direito. E eu sigo aqui. Nessa altura. E vou terminar de fechar aqui. Pronto. Daqui, eu já posso tirar o excesso da parte de cima. Que é da limpeza. Pra quando virar, não ficar muito pesado. Quando eu virar aqui, eu posso só aqui na ponta tirar da parte de baixo também. Pra não ficar excesso de tecido. Ó, virei aqui. Acerto a quina. E aí eu já vou ter na posição a virada da minha bainha. Mesma coisa aqui do outro lado. Vou continuar aqui a costura do centro-frente da limpeza. E aqui onde eu quero que seja a altura da minha bainha, eu viro. Vou tirar o excesso da limpeza. E só aqui na quina, que eu vou tirar isso aqui. Viro. Acerto a ponta. E eu já tenho a virada aqui também. Agora sim que eu vou vir pespontando tudo e fazendo a bainha. Agora eu vou vir pespontando e dando o acabamento final. Vou começar a costura daqui, olha. Do finalzinho do meu acabamento. Um pé de sapatilha. Vou contornar toda a peça até chegar do outro lado. Vou até o finalzinho aqui da minha limpeza. Cheguei na limpeza. Eu subo até chegar na borda da bainha. E viro de novo pra vir dando sequência na bainha. Tô chegando aqui na outra frente, ó. Vou vir até encontrar aqui meu viés de acabamento da limpeza. Cheguei nele, viro pra baixo. Vou até a base da peça. Com a distância de um pé de sapatilha. Giro a peça de novo e venho pra frente, bem lá embaixo. Fica esse acabamento aqui, ó. Eu vim, subi aqui e encontrei a minha bainha. Agora eu vou subir no outro centro frente até encontrar lá a minha gola. Já chuliei a barra da minha manga aqui no punho. Posso virar duas vezes, como eu posso chuliar e virar uma vez só. Como o meu tecido é grosso, vou virar uma vez só. Porque eu já tô com a minha bainha aqui, minha barrinha do punho chuliada. Na parte de trás da minha cintura, onde tem a preguinha aqui, eu vou colocar aquela pecinha, ó, de decoração, bem no centro. Vou marcar o meio. Vou costurar a mão um botão de cada lado. Vou abrir as casas e colocar os botões no centro frente, tá? Vou vestir, vou marcar no meu corpo. E eu vou colocar cerca de três ou quatro botões aqui nessa parte de cima da blusa. É, nessa parte de cima daqui da blusa, se você quiser passar pra parte da saia, só mais umzinho abaixo aqui da linha da cintura já é o suficiente. E aí a gente já vai conseguir conferir o resultado final no corpo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.